E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre a piscina Foi instalado já o nosso trocador de calor, TH60 De última geração aqui, da Sodramar Aqui sai um vento gelado, mas gelado mesmo, mas gostoso, cara Parece que é vento de ar-condicionado Bom, hein? Dá uma olhada aqui, pessoal, deu uma geral em tudo Na casa de máquinas aqui Deu uma geral em tudo, trocou tudo, deu uma reformada em tudo Que estava velho, precisava de serviço, trocou areia Assim, foi o começo de muita coisa, né? O ano que vem, provavelmente, a gente vai trocar o vinil dessa piscina Vai fazer até uma ampliação dela, um negócio bem bacana, um trabalho bem bacana Mas por hora, por hora foi o trocador de calor Já está funcionando, já está funcionando Amanhã eu vou falar com a dona Madalena A gente vai dar uma boa de uma geral aqui, tudo Joga uma água boa pra limpar É, graças a Deus, ficou top, hein? Graças a Deus Em dois dias os rapazes vieram aqui Lá da Família e Lazer, lá de São Paulo, rapaz E deram uma geral bacana, hein? Ó, já está saindo aqui É uma água, ela não é quente Sabe? Ela não é quente, ela é morna E ao mesmo tempo ela vai chegando na temperatura E agora, a gente vai fazer um trabalho bem bacana Que é o quê? Aspiração Pra depois, posteriormente Fazer as questões da piscina De jogar produto, quantidade certa Eu vou estar aprendendo aqui A medir o pH da água Eu vou estar aprendendo aqui também a fazer É, ver se tem muito sal também Porque a partir de agora Já jogou sal? Não Não? Vocês vão ver depois, pessoal, também Ah, entendi, boa Primeiro vai aspirar e depois vai jogar sal Ou seja, a partir de agora Com o gerador de cloro que nós instalou lá dentro Essa piscina, ela vai reduzir a quantidade de produtos químicos Que são jogados nela A partir de agora Olha que bacana Com essa questão aí do Do troco Do 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 Negocinho que faz cloro lá Gerador de cloro Nós vamos reduzir A quantidade de produto químico que vai ser jogado na piscina Bom Eu tô achando o máximo isso daqui Aqui, ó Foi colocado uma escada Que ela é bem Bem confortável pro idoso entrar Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Ó Ó Ó Ó que legal Ó E vai embora Tá vendo? É mais fácil Aquela escadinha ali, ó Aquela ali É mais pra molecada nova Pra mim, assim, no caso, né? Os mais jovens Entendeu? Os que tão com força no braço ainda ali Aqueles ali, cara Utilizam aquela lá Agora essa daqui Essa daqui é uma escada até de resort Uma escada top Pra idoso mesmo Focada na questão dos idosos E a gente vai tá fazendo agora aqui Aspiração Vou tá aprendendo sobre aspiração Como que deve manusear lá na casa de máquina O que que deve fazer Como que deve ser colocado Vou fazer aspiração Depois vamos colocar o salso aqui Pra gente tá aprendendo também A questão do salso E assim nós passamos Futuramente Tava conversando com o pessoal Tem um robô Que você Coloca ele aqui na piscina Ele faz a leitura da piscina toda E ele passa a fazer a limpeza manual O robôzinho fica trabalhando ali, ó Hein? É maneiro ver o robôzinho É legal? É isso Parece aqueles que andam em casa Fazendo a limpeza de chão Ele sobe parede Vem aqui na palha limpa Desce Top Que legal, cara Que legal Bom, vamos lá? Você que vai Conduzindo a situação aí Falando pra nós O que deve ser feito Como deve ser feito Agachamos lá No ponto da aspiração lá Você colocou água dentro dela Da mangueira também, né? Você vai afogando a mongã Jogando ela pro fundo Que ela vai enchendo automático Entendi Encheu ela Engatou ali Tirei o processo que eu te falei Aí precisa desligar lá Ou não? Pra gente fazer qualquer alteração Quando desligar aí Vai desligar esse motor também? Não Esse é individual Ah, tá Então esse daqui É só pra aquecimento Aquele ali A filha ali é só pra você ligar a bomba Pra que troca Entendi 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 Ferrinho Ferrinho Agora nós vamos fazer o que? Ponto a parada Certo? Certo Aí vai fechar O ralo de fundo Que é o dreno O skimmer E abre o aspirador Certo Ralo de fundo Skimmer Fechado Fechado E abre o aspirador O aspirador Certo Não, mas aqui não tem que mudar a função Ou não É sempre filtrar Aspirar filtrando Aspirar filtrando Entendi Beleza Aí tudo ela tá puxando Começa pra mim aqui É só pra mim aqui Obrigado que legal cara e ela tem uma pressão boa né você vai passando assim ele tá ele tá tá sugando tudo que acontece tudo que você puxar o que é de grosso para aqui na bomba brinco moeda sei lá o que é mais fininho para na areia a entendi entendi o mais fininho sempre vai parar na areia a areia deve ser lavada a cada 15 dias no máximo no máximo tá vendo pessoal é uma assim é uma coisa que a gente não tinha conhecimento estamos pegando agora é e tá tá sendo diferente cara você não uma experiência diferente para a gente aprender a cuidar da forma correta você foi você volta e aí você muda quando você vai você volta ficou gostosinho ficou geladinha aqui tá vindo um ar gelado aqui pessoal dessa máquina que bacana cara cara é e aí e aí e aí e aí e aí e aí a aprender aqui depois você vai fazer isso aqui meu o né oi 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 você viu lá onde tem que apertar e fechar o botão lá vem cá vem cá vem cá vem cá Ah, tem também Tipo um de um vídeo aula Tem, ele faz um manualzinho pra você também No papel seria aquele, ó Aspirar filtrando, posição filtrar Posição filtrar Isso Fecha o ralo de fundo Se tiver em cima, fecha o skimmer E abre o aspirador Acabou Desliga a bomba pra mexer, né? Sempre a bomba desligada Fecha o aspirador E lava a areia, né? É, eu queria depois aprender Nós vamos ver se é ir lavar a areia Tá E você já vê a sujeira da areia saindo? Você vê a sujeira Você vai vendo, ela vai ficando Marrom, marrom, vai ficando claro Você vê que ela ficou cristal boa, salina Aí muda de posição, vai pra penetrar Entendi Pô, legal E pessoal Esse Esse procedimento aqui Do gerador de cloro Ele é muito bacana É muito eficiente Na questão dos cuidados, né? Principalmente da saúde Da pele Ainda mais o idoso Que tem uma pele Mais sensível, né, cara? Pra quem é alérgico A cloro Tem alergia Tudo A A quantidade de cloro Vai ser bem inferior Do que Do que o normal Que é usado Hoje em dia Assim, né? O gerador de cloro Ele trabalha sozinho Ou você tem que colocar Filtrar? Não Ele começa Ele tá gerando cloro Isso Aí parou Parou Entendi E é E é interessante Ele trabalhar Quantas horas por dia Pra gerar cloro? Não mete essa piscina Eu vou fazer um número De 3 a 4 horas por dia De 3 a 4 horas por dia Deixar ligado Pra ele gerar o cloro Isso daí a gente vai Encontrar o ponto No medidor Entendi Entendi Tá muito forte Só pela fita Você tem que ter a fita Você olhando Tá boa Mas você olhando Você não consegue Sem a fita teste Você consegue controlar Precisa ter a fita teste Pra controlar Tá E aí as vezes A gente tá pondo 100% 4 horas Pode ser que fique ali No 30 40% 4 horas Sim Ou diminuir a quantidade De hora Também Uma hora 100% Mas é bom você Filtrar a água Porque em 4 horas Ela consegue filtrar Todo esse volume De água que você tem aqui Ah Tá Tem isso também É O filtro que você tem Também não suporta Entendi Pra filtrar toda essa água Tem que ser em torno De umas 4 horas Sim Entendi Bom pessoal Até hoje A gente não tinha mexido Na piscina Que a gente tava Buscando essa parceria Principalmente aí Do aquecedor Do trocador de calor Né No caso E agora A gente conseguiu E conseguiu Até mais que isso Conseguiu pessoas bacanas Pra nos instruir Nos ensinar E nos capacitar Aqui Referente a todos Os cuidados Que devem ser feitos Com a nossa piscina Ele já A bomba Que troca água São aquelas 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 pontinhas lá Ela vai funcionar 24 horas A bomba Trocando água E o motor A partir do momento Que ele identificar Que toda a água Está nos 30 graus Que a gente estipulou aqui Aí ele para de trabalhar Então agora Ele vai ficar ligado Mais ou menos 48 horas Vai ficar ligado 48 horas Até essa água Chegar na temperatura Dos 30 Dos 30 graus Depois Ele vai parar Aí deu 28 29 graus Ali Ele retoma Retoma o motor Ah Chegou no 30 Ele desliga Então isso também Assim A gente vai mostrar Pra vocês Referente a custos Também Sabe A gente vai trazer Pra vocês Essa percepção Porque logo logo A ideia aqui Logo logo É colocar uma usina Que gera energia Aqui nessa parte De cima Então já tem Duas empresas Que entrou em contato Com a gente Que já conversou Com a gente A gente já passou A proposta Pra eles Já passamos Mais ou menos A ideia Estamos aguardando Um retorno Estamos aguardando Um retorno É um investimento Pesado Da empresa A gente está falando Mais ou menos De um investimento De 30 mil reais Da empresa Que vai fazer Esse serviço Então a gente Também Assim Apareceu Propostas Que não Foram muito boas Que não chamou Atenção Principalmente Propostas Que ofereciam A qualidade De um produto De um produto Inferior Aos melhores Hoje do mercado Então pra gente Não ter dor De cabeça E induzir As outras pessoas A comprar um produto Que não é Tão eficiente Quanto Os Mais assim Os que estão Mais entre os melhores A gente não topou A gente preferiu Aguardar Foi a mesma coisa Aqui com o trocador De calor Foi a mesma coisa A gente teve Outras propostas E a gente falou assim Infelizmente Isso não vai Nos agradar Muito A gente quer Algo que seja Bom Confiável De eficiência A gente quer Algo que realmente Vá Vá de alguma Forma Poder Passar Para o nosso público A diferença Que faz a diferença Certo Então com isso E dentro disso O que acontece A gente conseguiu Essa parceria Com a Sodramar A Sodramar É a número Um Do Brasil Nós estamos Com os melhores É isso Nós estamos Com os melhores Os melhores No segmento De piscinas Do Brasil Se você tem piscina Na sua casa Pode olhar Pode olhar Vai por mim Vai lá na piscina Da sua casa Agora E olha Se em algum Cantinho Aqui Assim Em algum Momento Não tem Algum item Que é da Sodramar A Sodramar Está presente Em quase 100% Das piscinas Do Brasil Sabe Talvez Não 100% Completo Tudo Sodramar Não Mas Muitos Equipamentos São feitos Exclusivamente Pela Sodramar Principalmente Esses equipamentos Mais de limpeza Esses equipamentos Assim De filtragem Tudo mais Essas mangueiras A Sodramar É a número 1 do Brasil Do Brasil Então valeu a pena Aguardar Valeu a pena Aguardar E hoje A gente está aqui Junto com Os melhores A número 1 do Brasil E diante disso Vem muita coisa boa Esse aquecimento É só o primeiro passo Só o primeiro passo Vamos depois Fazer outras Melhorias Assim como Já foi feito Agora E vai ficar bacana Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal É rapidinho É só isso mesmo Esse tapa aqui Se você deixar acumular Que nem O menino Está aspirando Drenando Está errado Com água dessa Não pode aspirar Drenando Ah é? Não vai todo mundo Fazendo agora Está aspirando Filtrando Você jogava Sem necessidade Né? E aqui E a Aquela Capa Térmica Aquela lá Também faz a diferença Né? Para manter a temperatura Né? Exatamente Até Até no No período Vamos dizer De dia Né? Ah se você não tiver Ozone É bom você deixar ela Né? Então de dia Ele ajuda a aquecer Também Chegar nos 30 graus Mais rápido ainda Né? Consome menos Consome menos energia Né? Tem uma capa térmica Pessoal Que a gente vai colocar Aqui depois Que além de proteger A limpeza da piscina Além de fazer Essa proteção Faz com que Também A gente consiga Manter a temperatura Dela Temperatura É numa temperatura Bacana Sabe? Então Assim São São pequenos detalhes Que a gente Tá aprendendo Aqui E tá Tá fazendo Toda a diferença Tá fazendo Toda a diferença Primeiramente Então Foi essa questão Do Da Da drenagem Aqui ó Logo logo Vamos colocar Colocar o sal Aqui ó Na Na bichona Vai ter o gerador De sal Tem também A peneirinha Aqui Pra arrancar Esses daqui Que ficam mais Aqui em cima A gente Olha o ventão gelado Cara Que vem aqui TH60 Bicho Esse daqui É pra 60 mil litros Essa piscina Tem 30 No máximo 30 Essa piscina tem Imagina A gente pode ampliar Essa piscina aqui Quase o dobro Esse motor É pro dobro Dessa piscina Imagina Assim A maravilha Que não vai ser Isso daqui Na hora que o vovô Que a vovó Tiver presente Aqui Eu sei Vai ser difícil Putz cara É um desafio Assim como os demais Que a gente passou Todos esses tempos Aqui Assim como tudo isso Que a gente vem Passando aqui É mais um desafio Mas eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida De que A gente vai conseguir Convencê-los A estar utilizando Essa piscina Com água aquecida E De alguma forma Uma água boa Que a gente vai aprender A fazer depois Os controlinhos Aqui Bem legal Eu vou finalizar Esse vídeo Pra não ficar Muito longo Vou deixar Deixar esse vídeo Aqui Pra Pra tá Tá finalizando Aqui E E aos poucos A gente vai filmando Mais um outro pouco Mostrar como é Que vai ser feitas As medições Aqui Pra gente vai saber Como é que tá Essa água Onde a gente quer Chegar Aonde a gente quer chegar Com essa água Como chegar Sabe Vai ser bem legal Acho que a gente De alguma forma Vai estar ensinando Aqui pra vocês Como chegar Nesse Esse melhor resultado Na qualidade da água E cara Assim Ficou top Cara Aqui Essa casa de máquinas Que tava precisando De uma boa De uma manutenção Limpeza Troca de areia Tudo Os caras deixou Impecável Cara Os caras deixou Impecável Os caras deixou Impecável Sabe Ai cara Tô Tô feliz demais Tô feliz demais O que eu tô O que eu tô podendo fazer Tô fazendo o meu melhor Então se vocês gostaram Desse vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Deixa seu like aí Venha participar Do nosso canal E sem dúvida alguma A gente vai aprender muito Juntos aqui Sobre piscina Mostrar pra vocês E também a alegria Do vô e da vó Não só esses cuidados Da piscina Mas também Os cuidados com o vovô Com a vovó A alegria deles De tá curtindo Essa piscina gostosa Olha Só de ter dado Uma filtrada aqui Já é outra cara Você já vê Que tá limpinha Que tá bonitinha É outra cara Gratidão pessoal